Estava satisfeito e sou do com ser teu amigo Pelo que será do que passou comigo Em que momento me equivoquei Às vezes me pregunto se não entendi errado Tenho uma amistade com estar enamorado Se é só isso, já me vai passar Já me vai passar Quando toques o telefone serás tu Lo que estés haciendo paro de hacer E se queda muito tempo sem te amar Invento uma desculpa para buscarte Que tonto, pero não nos logra evitar Eu não nos logra evitar Eu faço tudo por chamar tua atenção De vez em quando meto os pés pelas mãos Me trago secos dos selos Quando outra enamorada tenta quitarme tua atenção Corazão enamorada é tonto Uma sorrência sua e me vuelvo louco Tu porte, tu mirar Tuas más as palavras te hacen delirar Quantas coisas foram já e foram dichas Qualquer mínimo detalhe era a pista Cosas que han quedado atrás Cosas que tu não te acuerdas mais Mas eu trago tudo aqui em meu peito Tanto tempo exorciando tus sonhos Tanto tempo exorciando um chance Eu sonhei tanto com esse romance Que tonto, mas não nos logra evitar Porque só vivo pensando em ti E sem querer Tu não saiba de minha cabeça mais Eu só vivo despido Soñando e imaginando Tu e eu e a vez em vezes Que é um sonho impossível Uma ilusão terrível será E te pedi tanta ignorância Que as portas de teu coração Se abram para poderte conquistar E enojecer já a voluntad de Deus Pois se ele querer Pois se ele querer Pois se ele querer Pois se ele querer Não importa onde, quando e como Tendrei tu coração Então, eu e a vez em 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 Obrigado.